Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Chegando aqui agora com mais um Abrindo Caixa. Esse Abrindo Caixa de hoje é o Abrindo Caixa da semana 7, a penúltima semaninha do vitrine 2. Hoje eu já estou no vitrine 3, esse vitrine lindíssimo aqui ó, onde tem as ecotumper de freezer, né, são lindíssimas. E bora aproveitar então, né, pra adquirir produtos dessa vitrine. Eu tô na primeira semaninha ainda, minha semana termina na quinta-feira. Então se você ainda não me conhece, que é o de paraquedas por aqui, bora lá, me chama no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tá bom? Os links das minhas páginas estão todos aqui embaixo, linkados na descrição desse vídeo. E eu vou falar dessa revistinha aqui ainda, né, que foi a penúltima semana e a gente vai abrir a caixinha agora. Como vocês viram, chegou bastante coisa bonita, então bora lá. Eu vou começar, gente, falando dessa bonitinha aqui que veio, que foi a nossa capa do nosso vitrine, né. Vou mostrar pra vocês a capa direitinho, ó, onde veio a Tupper Fresh. O que é a Tupper Fresh, Keny? É uma tigelinha, não tigelinha não, né. É um potinho, né, que vai ao... Ia falar freezer, gente. Não, vai ao refrigerador, tá bom? Olha lá ele. Ele é feito de polipropileno, tá bom? E ele vem com essas garrinhas aqui que eu achei bem bacana. Olha que legal. E ele encaixa perfeitamente a base dele e encaixa na tampa. De modo que quando você armazenar na sua geladeira, ele vai ficar... Ele não vai ficar dançando na geladeira, digamos assim. Você pode armazenar, empilhar, tá? E dele vem vários tamanhos. Temos vários tamanhos dele. Teve um tamanho que tava até indisponível na vitrine depois pra pedidos, mas... Ele já voltou. Nessa vitrine agora ele já voltou. E tem como pedir dele já, tá bom? Que é a de 2... Eu acho que era de 2,5 que tava indisponível. Eu fiz pedido, gente, dessa de 1,6. Não essa daqui, não. Acho que é a página de trás. Essa de 1,6, ó. Eu tive pedido dessa de 1,6, tá bom? Ela tá no valor promocional de R$ 36,90. E eu peguei algumas dela. Inclusive, eu tenho pra ponta entrega. Eu vendi algumas e tenho algumas pra ponta entrega. Tá bom? Da parte da bistrô e da P&B, gente, eu não tive pedido de nada nessa semana. Quer dizer, eu tive pedido, gente, de uma caneca. Agora eu vou lembrar que a caneca tá aqui, ó. E eu esqueci de colocar ela pra cá. Olha, eu tive pedido de uma caneca que eu já tinha deixado ela separadinha pra entrega. Vou até tirar aqui pra vocês verem. A caneca da linha P&B, né, de café. Eu acho que eu passei pedido dessa de café em todas as semanas. Todas as semanas, eu já dou menos um pedidinho dessa de café. Olha que lindinha. Muito bonitinha, né? Super. Super bom pra tomar aquele cafezinho de manhã. Eu amo café, gente. Por isso que eu pedi uma dessa pra mim. Eu tô com uma. E eu amo ela. Da parte de... Ih, chegou um rantaizinho aqui. Pera aí. Agora, pessoal, continuando aqui, eu tive pedido também dessas bonitinhas aqui. Crystal Wave. Era um kitzinho que tinha de Crystal Wave, gente. Que vinha. A geração 2, tá? A tampinha da geração 2 é diferente. Olha lá, ó. A válvulazinha, ela é mais firmezinha, eu acho, né? Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá. Essa aqui, ó. Essa azulzinha, tá bom? A válvula da Crystal Wave geração 2. Ela é um pouquinho diferente. Eu acho a Crystal Wave geração 2 um pouco mais firme, né? Bem mais firme. Então, eu gosto mais dessa. Eu tenho da geração 1, mas eu pretendo adquirir da geração 2. Com certeza. Aqui, vamos lá falar dessas pecinhas. Essas pecinhas, gente, são linha micro-ondas. Ótimo pra você fazer de marmitinha, pra levar pro seu trabalho. Porque você chega lá e só coloca no micro-ondas. Ótimo pra você, pra fazer preparações de deixar guardada a sua geladeira e levar ao micro-ondas pra esquentar. Então, é uma ótima opção. Ela vai da geladeira ao micro-ondas e você ainda consegue utilizar ela pra fazer seu... Pra servir, né? E eu tenho essa daqui de 1 litro e tenho essa daqui de 1,5 litro. 1,5 litro, no caso, né? E essas duas, hoje eu estou com elas na ponta entrega. Eu tive pedidos dela, mas essas duas aqui ainda estão na ponta entrega. A de 1 litro e a de 1,5 litro. Super especial, tá bom? É o kitzinho, eu acho que saia a 81,80. 81,80, duas pecinhas super úteis pra sua cozinha, né? Compensa bastante. Continuando... Deixa eu botar aqui. Continuando aqui... Eu vou ter... Deixa eu ver. Ah, esse escorredor, gente. Eu amei esse escorredor. Eu peguei um pra mim. Olha, ele é vazadinho, tá? Eu tenho usado ele praticamente como peneira também, porque tem dado muito certo. Inclusive, leite. Que sempre dá uma natinha, né? Porque eu uso leite da roça. Eu tenho passado aqui e deu certo com as minhas crianças, tá? A natinha fica aqui. Então, uma dica pra essa criançada que não gosta de leite com nato, ó. Só passar aqui que dá certinho. O bom é que ele encaixa direitinho na vasilhinha. Esse daqui vai encaixar, vai parar. E para super... Eu amei o material desse produto. É um material super resistente. Então, compensando bastante. Esse daqui está pra pôr na entrega. Eu tinha pedido alguns outros. Eu já deixei separadinhos. Mas esse daqui ainda está pra pronta entrega. E, gente, falar um negócio com vocês. Nessa vitrine agora, ele vai estar por R$29,90. Nessa vitrine que passou, né? Que eu vou receber a última caixa dela na semana que vem. Ele está por R$27,90. Um precinho bom. Mas ele é R$41,90 o preço dele normal. Então, bora aproveitar. Quem não adquiriu, vamos comprar aqui na vitrine 3. Ainda está por R$29,90. Então, está super compensando aí. Tá bom? Então, vamos continuar olhando as lindezas que chegaram aqui. Nessa semaninha, eu tive pedido dessa Eco Tupper aqui, ó. Com glitter. Ela é muito bonitinha. Eu tenho a Eco Tupper de 1 litro. Depois eu quero até tirar uma foto dessa pequenininha com a maior. Porque eu vou ter dela na ponta entrega também. Que é a Eco Tupper de 1 litro que veio, né? Na Fertas da Hora. Acho que na semana passada, na semana retrasada, não sei. E eu peguei para a ponta entrega. Porque eu estava sem a Eco Tupper de 1 litro. E essa daqui é igualzinha. Então, ótima opção para fazer uma mãe e filha. Bem bacana, tá? Além disso, eu também tive pedido desse cordão. Olha que bacaninha esse cordão, gente. Olha que lindo. Achei lindo o detalhe dele. Ele é acetinado, tá? E vem com essa alcinha aqui na ponta, ó. E ele é bem grande. Olha o tamanho. Não sei se dá para ver, ó. Mas ele é bem compridão. Eu não vi a medida que vem escrito aqui. Ele é 2,5 de largura por 1,5 de comprimento. Ou 1,30 de comprimento, né? 1,30 de comprimento. Então, ele é bem grande. Dobrando, dá uns 75 centímetros, né? Para cada lado. 75? Não estou ruim de conta. Tem 65 centímetros para cada lado. Então, ele fica bem longuinho. Quem gosta de cordão longo, vamos adquirir. Ele está com pressão, gente. Pressão, hein? Então, vamos adquirir o seu. Gente, dessa vitrine, eu ainda tive pedido... Nessa partilhinha de coisas de infantis... Eu tive pedido dos extensos. E dessa vez, ó, o extensio veio com florzinhas, tá? Flores e afines, né? Variados. Então, tem arvorezinha, tipo arvorezinha de Natal. Coração. Isso daqui parece um peruzinho, né? Tem bolo, ó. É... Trevo, né? Trevinho. Tipo trevo de quatro folhas, mas esse é de três, gente. Isso daqui parece uma abóbora. Isso aqui eu não entendi, mas parece uma seta, eu acho. E tem esse outro lado aqui, ó. Também com folhagens, né? Flores. Mais flores, folhagens. Está bem bacana. Eu gostei bacana. Peguei para minhas crianças. E esse daqui foi de pedido que eu tive, tá bom? Então, vamos lá continuar. Deixa eu ver o que mais que eu tive pedido aqui. Gente, eu peguei... O... Presente da anfitriã, né? O... Atual, né? Porque na terceira semana a gente não consegue pegar o antecipado. Então, eu peguei o vigente. Peguei também nessa semana... Ok. Vamos lembrar, ok? Ah, essas tigelinhas infantis aqui, ó. Que estavam em oferta por R$27,90 cada. E eu peguei nas duas cores. O cliente quis uma de cada cor, tá bom? Elas são muito bonitinhas porque ela tem esse pezinho, olha que bacana. Bem bacaninho o pezinho. A capacidade dela, gente, é de 300ml e ela vem com essa tampinha aqui. Uma tampinha amarela. A tampinha amarela vem nas duas tigelinhas, tá? E por dentro ela é lisinha. Por dentro e por fora, lisinha, tá bom? Bem bacana. Ótima opção pra levar uma frutinha pro trabalho. Olha que legal. Bem bonitinho. Continuando. Eu também tinha pedido uma outra coisinha que tava nessas ofertas imperdíveis. Esse que foi, vamos ver o que que foi aqui. Ah, foi o mini jeitosinho que tá aqui. Tá, por quê? Eu queria mostrar, gente, que ele fica bacaninho. Olha que conjuntinho bacaninho pra sua criança levar pra escola. Olha que bonitinho o mini jeitosinho. Ele fica perfeitamente, gente, o pão de forma, né? Pra levar aquele mistinho pra escola, olha que bacana. E por dentro ele é fosquinho, tá? Todo fosquinho por dentro e por fora. Olha, super bacana. Só a lateralzinha dele, que é lisinha, mas o fundo é fosquinho, tá bom? E eu achei muito bacana. Muito, gostei bastante desse tamanho jeitosinho. Eu acho que poderia vir nos ofertas na hora dessa semana também, porque meus clientes gostaram bastante depois que viram ele na mão. Porque na primeira semana eu não peguei. Eu deixei pra pegar dele nessa semana. E na semana que vem também eu vou ter pedido dele, mas eu acho que vai ser pouco pra ele. Eu peguei só pra pegar, sabe? Pra entregar pros clientes. Eu não peguei na foto de emprego. Continuando aqui, gente, eu vou falar pra vocês dos potinhos que apareceram nas ofertas da hora. Que foi essa instantânea do Marvel, né? Olha que lindo, dos Vingadores. Esse potinho do Marvel, tá? E esse copo com bico também do Marvel. Tá muito lindo esse kitzinho pra sua criança levar pra escola. Bem bacana. Desses copinhos e da instantânea eu não tenho mais nenhum. Eu vou ter agora só desse daqui, porque eu só consegui pegar dois e os dois já foram vendidos. Agora, esse pequenininho aqui, ó, do Marvel, eu ainda tenho disponível dele, tá? E eu achei bacana, gente, por dentro dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ele é todo fosco. Eu acho que... Ah, lá no fundo dá pra perceber. Olha, ele é todo assim, craqueladinho por dentro. Eu achei bem bacana, porque se sua criança quiser comer alguma coisa, com a colherzinha, ela pode. Não vai arranhar essa pecinha, né? Bem bacana. Das ofertas da hora, gente, também apareceu essa basic line aqui, que tá linda a cor dela. Deixa eu ver se... Vou falar primeiro dessa daqui. Apareceu essa tigela batedeira aqui, que ela tem uma marcação aqui por dentro. Olha lá. Eu acho que eu já mostrei essa tigela batedeira antes, mas olha aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Que ela tem uma marcação nessa partezinha aqui, ó. Tá? A marcação dela é até 16, 32, 48, 64, 80, 96 e 112, que vem escrito desse modo aqui dentro. A tampa dela não é branca, tá, gente? É um tonzinho de natural. E a medida dela é de 3,5 litros e ela está disponível. E agora eu vou falar dessas outras duas lindezinhas que apareceram na oferta da hora também, que é a basic line chic... chiclete. Não, essa basic line não é chiclete, gente. Esqueci o nome dessa basic line. A chiclete é a lilás. Mas eu achei linda a cor dela depois que eu peguei, porque ela é bem transparentezinha e eu não imaginava que ela fosse tão transparentezinha desse jeito. Olha lá, ó. Ela é bem transparentezinha. Pegando aqui, ó. Dá pra ver bem mais, né? Ela é bem transparentezinha. A capacidade dela é de 5 litros e eu tive pedido de duas dela, tá? As duas que eu tinha pedido já estão vendidas, então não vou ter nenhuma pra pronta entrega, nem pra colocar na lojinha da Shopee, tá bom? E tive pedido também dessa bonitona aqui, gente. Essa bonitona tem capacidade de 6,6 litros. É uma tigela ilumina, ou seja, você consegue colocar uma outra tigela ilumina arroplada aqui. Muito linda mesmo. E ela tava por R$89,90, eu acredito. Ela tem esses detalhezinhos de Natal nela e eu tive pedido de duas dela. Mamãe e filha pediram a Basic Lime e pediram a Ilumina. Pra finalizar, eu vou falar com vocês dessas duas bonitinhas aqui, ó. A visual, a tigelinha visual que está com 1 litro, né? Ela é visual porque ela tem um visorzinho aqui na lateral, ó. Tá bom? Ela tem um visorzinho dos dois lados. E ela é na cor rosa. Também na cor rosa eu tive essa daqui, ó. A tigela Toque Mágico, que é a que abre com essa pressãozinha aqui, com capacidade de 550 ml. E a imagem dela, gente, aqui, ó. É verão, tá? Ela vem com vários desenhos que lembram o verão. E pra finalizar a nossa vitrine dessa semana, temos essa lindeza aqui, tá? Que foi o incentivo dessa semana, muito lindo. Porta tudo de 10 litros. Ele não está disponível, eu não tenho mais. E também peguei o incentivo, né? Pra mim, que foi esse Quick Shake, tá? Ele também não está disponível. O da última semana vai estar disponível, tá? Ele tem capacidade de 500 ml, é uma ótima opção pra você trabalhar com um agitador, sabe? Fazer um melente. Aqui em casa eu faço muito shake pras crianças com achocolatado, sabe? Tipo, coloque sorvete. Ih, gente, eu já estava esquecendo essa peça aqui, mas eu peguei uma tigela floresta, que eu estava sem tigela floresta na ponta de entrega, o pessoal gosta bastante, né? Essa é a petisqueira da tigela floresta. E temos essa parte aqui, ó, do fundo da tigela floresta. Tá por dentro, é lisinho. Tá? E na revista desse mês, gente, vai ter tigela floresta. Eu botei uma tigela floresta, porém, na cor pink. Nessa cor aqui, gente, vai estar muito linda, então bora aproveitar, tá bom? Quem quiser já reservar a sua comigo, me chama aí, porque a tigela floresta é muito linda pra você fazer aquela mesa pra receber amigos, né? Bem bacana. Gente, meu vídeo de hoje foi só isso aqui, tá bom? Eu vou deixar um beijo grande pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Eu acredito que final de semana vai ter mais vídeos, se não, na próxima segunda-feira, porque as caixas já estão regularizando. E aí eu venho com vocês com a nossa vitrine, com a nossa semaninha 8, tá bom? Tinha a última semana do vitrine 8, ó, do vitrine 3, semaninha 8, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a nossa próxima Abrir no Caixa.